Fala aí galera, tudo bem? Olha só, dica importante, dica curta aí, mas bem legal o de hoje. Quero mostrar pra você como que faz pra você ter os destaques automáticos, tá? De uma forma bem simples aí. Como que funciona também essa questão. Antes disso, se você é novo, chegou agora aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho lá embaixo, se inscreve, clica no se inscrever, tá? Botãozinho vermelho, se inscrever, já deixa seu like e ative as notificações pra você sempre receber nossos vídeos em primeira mão, tá? Até porque a gente sempre faz vídeos interessantes e eu tenho certeza que você vai querer participar e tá sempre informado, tá? Bom, voltando ao assunto, ele tem uma inteligência artificial aonde ela reconhece, aonde você bateu as fotos, se foram fotos suas, se são imagens que você colocou só, ou se você talvez esteve fazendo fotos em restaurantes, algum bar, praia e tudo mais. E ele vai criando um destaque automático. Bom, deixa eu mostrar pra você na prática aqui, eu acho que é melhor, como que fica, como você faz também no teu celular pra depois, pra você ir lá e achar aonde tá esses destaques. Vamos lá. Muito bem, então, pessoal, com o meu celular aqui do lado, tá? Você abre o Instagram, abriu teu Instagram, você vai clicar aqui, ó, na tua fotinha lá no canto esquerdo. Clicou na fotinha, tem um novo escrito ali com o maisinho, tem uns destaques, tem umas fotinhas tuas de destaque, tem um novo aqui, você clica nele, e lá embaixo, bem simples, aqui embaixo, você vai perceber que ali embaixo tem destaques sugeridos, então, pelo Instagram, tá? Edit, adicione esses destaques ao seu perfil. Então, aqui você pode ver que ele já criou vários destaques pra mim aqui, e eu posso escolher. Então, vamos dizer que eu vou pegar um exemplo aqui pra mostrar pra vocês, esse primeiro, por exemplo, aqui, ó. Ele selecionou aqui, ó, seis fotos, né, aqui pra mim, que ele entendeu, né, que são fotos que dá pra criar um destaque com isso, então, ele já juntou tudo aqui num lugar só e colocou. Você pode fazer o que com isso? Com esse destaque que ele criou, você pode adicionar o seu perfil, clicando aqui em adicionar ao perfil, ou editar o destaque. Então, se você clicar em editar o destaque, você vai ter todas as fotos que ele marcou, e você pode desselecionar elas, tá? E pode também adicionar outras, né, clicando aqui em cada uma que você quer adicionar. Então, você pode desselecionar e adicionar, e depois basta clicar em concluir. Você pode também clicar em editar a sua capa. Então, se você quiser colocar, criar uma capa bacana, depende se você só quer criar a capa, pra deixar o teu destaque bem legal, bem bonito, você só cria uma capinha, vem aqui, clica, acha, então, a foto que você quer, e clica em concluir, depois, pra editar a tua capa. Beleza? Então, bem simplesinho aí, ó, voltou. Então, aqui você pode depois adicionar o perfil, clicando aqui em adicionar, você pode ver que já adicionou ali. Você pode ver que já adicionou aqui, ó, antes eu tinha esses três, mas ele já adicionou um aqui, tá? Se eu quiser excluir, basta simplesmente clicar em cima e excluir destaque. Pronto. E já vai excluir o destaque que você quiser. E que você não queira ter, no caso, né? Então, é uma forma bem simples, então, pra você encontrar os seus destaques sugeridos aqui pelo Instagram. De forma bem simples e fácil, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Toda semana tem uns vídeos novos aqui, sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. Então, eu aguardo vocês, já como inscrito aqui no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo e me siga no Instagram, osmarcola. Beleza? Até mais. Tchau. Muito bem, pessoal. Agora você tá aqui no card final do vídeo. É pra mim deixar mais duas opções de vídeo pra você, claro. Pra você continuar assistindo meus vídeos, pra você ver outros vídeos, aprender coisas a mais. Eu tenho certeza que, se você clicar nesses vídeos, vai ter mais novidades e mais coisas pra aprender aí. Talvez coisas que você nem sabia que podia fazer, tá? Vale a pena. Clica aí do lado, continua assistindo os vídeos. E, do outro lado, então, tem, novamente, o botãozinho de se inscrever, mais simples, fácil. Só clica lá e, pam, se inscreveu. Beleza? Então, aguardo você. Se inscreve no canal, não custa nada. Até mais.